Do sol nascente ao poente, cantai fiéis neste dia ao Cristo Rei, que por nós nasceu da Virgem Maria. Autor feliz deste mundo, tomou um corpo mortal. A nossa carne, assumindo, livrou a carne do mal. No seio puro da Virgem, entrou a graça dos céus. Em si, carrega um segredo, sabido apenas por Deus. O casto seio da Virgem se faz o templo de Deus. Gerou sem homem um filho, o autor da terra e dos céus. Meu bom dia, meu irmão, bom dia, meu irmão. Estamos iniciando pelas ondas da 92 Grande FM, mais um momento de fé, no qual eu agradeço de coração a pessoa do Mauro Serginho e também do Éder. Bom dia, Éder. Quero mandar meu abraço desejando muita alegria e paz para o pastor Idelmar e sua família, meu companheiro aqui de jornada. Que Deus esteja contigo, meu irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs, digite aí Rádio Grande FM e interaja conosco pelo Facebook e pelo Youtube. E assim estaremos sempre em contatos e Deus nos abençoará. Primeiro de João 4, 9 Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do menino Jesus possa ver. verdadeiramente estar em ti, dando alegria, dando saúde e dando harmonia conjugal especialmente. Cristo veio para unir as famílias. Cristo veio para unir as pessoas, a comunidade. Cristo veio para nos trazer ensinamentos novos, ensinamentos que nos edifica na fé. É, ensinamentos que nos levam à perfeição, ensinamentos que não levam à santidade, ensinamentos que nos levam à vida eterna no paraíso. Basta viver, basta buscar em Cristo para você viver bem. E uma das chaves da felicidade chama-se perdão. O perdão, acima de tudo, ele tira muitas patologias, muitas doenças. Do nosso ser, porque ele nos traz a graça da alegria. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Tito 2, 11 e 12. Veja bem. Veja bem o que Cristo trouxe para nós. Vou repetir que é lindíssimo isso aqui. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação. Olha a observação. Para todos, para todos é oferecido a salvação. Só não se salva quem não quer, quem faz a opção pelo outro ensinamento, que é o ensinamento do mundo. Os prazeres. Por isso que ele faz essa observação. Para todos os homens. Ela nos ensina, olha só. A abandonar a impiedade e as paixões mundanas. O que são as paixões mundanas? Se refere a tudo aquilo em que a gente se apega. Até a questão sexual, tudo isso aí é envolvente. E a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Veja bem, não é simples? Afastar-se dessas coisas que nos escraviza é equilibrar a nossa vida. E equilibrando a nossa vida, automaticamente entra em nós a justiça. Queridos irmãos, que ele mesmo faça acontecer isso em nós. E que a paz dele permaneça e seja duradoura em vossas famílias. Um abraço sincero. E rogo a Deus que a bênção dele seja fecunda em vossas vidas. Fiquem com Deus. Obrigado, Éder. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Bom dia a todos. Bom dia a todos.